Ué, como assim? Será que eu posso desejar três coisas? Tipo o negócio de gênio da lâmpada. Já apareceu o negócio de desejos em cima da sua cabeça? Já sim, mamãe. Então eu quero que você gaste o primeiro desejo comigo, filha. Por favor, peça dinheiro infinito, porque eu tenho muitas contas para pagar e tal, e os outros dois desejos, você pede o que quiser. Ok, eu quero dinheiro infinito e quero ter poder de saber quando alguém está mentindo para mim. Obrigada por desejar o dinheiro infinito, meu bem. Use o último desejo com sabedoria. Enfim, agora vou cuidar das minhas plantinhas. Tchau, lindinha. Eu vou guardar esse desejo para quando eu tiver grande, dez anos depois. Mano, eu já tenho dezesseis anos e até agora não sei o que desejar. Filha, mamãe vai fazer umas fotos na agência de modelos da cidade vizinha. Você vai ficar cuidando da sua irmã combinado. Tem comida na geladeira, qualquer coisa é só esquentar. Eu volto antes do jantar. Ai, que saco. Lá se vai meus planos de sair com meus amigos, porque vou ter que ficar cuidando de uma pirralha. Não me chama de pirralha, Mavi. Chamo sim. Você é muito chatinha. Você tem a inveja de mim, porque eu pareço com a mamãe e você parece com o papai que abandonou a família. Cala a boca, sua idiota. E leve a boca para falar do meu pai. Você não sabe porque ele deixou a família. E até parece que você sabe, né? A garota, você me irrita. Eu queria que você nunca tivesse existido. Essa não. Ah não, ou, ou, ou. Tem que ter um jeito de reverter isso. Tem um jeito. Você precisa convencer alguém a desejar que você tenha mais um desejo. Isso. Obrigada, sistema. Vou pedir a melhor amiga da minha irmã. Ela não vai negar. Ui. Eu sei que você é melhor amiga da minha irmã e, enfim, eu acabei desejando para que minha irmã nunca tivesse existido. Então eu preciso que você deseje que eu tenha mais um desejo. Aí eu vou desejar que ela volte a existir. Entendeu? Entendi. Mas os meus desejos acabaram. Eu já desejei um pônei, um unicórnio e uma casa da papai gigante. Mas eu tenho certeza que você vai achar outra pessoa para te ajudar. Ok. Obrigada. Duas horas depois. Poxa, mano. Eu falei com todo mundo que eu conheço. Ninguém pode ajudar. Vou ter que pedir aos desconhecidos se já sei. Eu vou pedir para alguém desejar que eu tenha, sei lá, uns cinco desejos se aí eu uso os outros quatro desejos para apessoar isso. Agora fica mais fácil de me ajudarem. Moça. Oi. Tem como você desejar que eu tenha cinco desejos. Assim eu uso quatro desejos para você e só um para mim. Eu estou precisando muito. Ok. Eu desejo que você tenha cinco desejos. Ótimo. O que você quer? Um carro de luxo, fama, um namorado e um guarda-roupa recheado de roupas estilosas. Eu desejo que essa moça tenha um carro de luxo. Um guarda-roupa recheado de roupas estilosas, um namorado e fama. Muito obrigada, mocinha. Eu desejo que minha irmã reapareça e seja tudo como era antes. Oxi, o que eu estou fazendo aqui? A gente não estava em casa. Estou muito feliz que você está de volta. Ué.